Música 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 Muita gente pensa que quando móveis, objetos e peças decorativas ficam velhas já não prestam mais pra nada Mas não é bem assim, Patrícia Eu estive visitando um antiquário aqui de Cascavel e lá, quanto mais antigo o objeto, melhor Bom, e além de carregar características da época em que foram fabricados cada objeto tem uma história diferente Música Música Entrar num único antiquário de Cascavel é um convite a viajar por diferentes épocas e lugares São peças de pelo menos 50 anos atrás Móveis, louças, lustres, relógios únicos que Denise compra, restaura e vende para aqueles que são apaixonados por relíquias Quem gosta de antiguidade, ele sempre dá um jeitinho Eu faço no carderninho, sempre você dá um jeitinho Porque tem pessoas que fazem coleção Às vezes deixa de comprar uma roupa, alguma outra coisa para comprar a peça, né, que ele coleciona, que ele gosta Então funciona assim É uma cachaça, eu falo Antiguidade, assim, antiquário é uma cachaça O estoque da loja vem de longe Afinal, a região de Cascavel ainda é muito jovem Você começa a procurar imóveis usados Depois você passa para Brechó Assim, Rio, São Paulo, essas cidades mais antigas Você já sabe onde se dirigir, né Porque agora é difícil você chegar nas casas e bater A pessoa não vai abrir a casa para você entrar Mesmo que ela tenha coisa antiga, que eu pergunte E ela tenha coisa antiga Ela não vai abrir Porque é por causa de roubo Agora a nossa época está meia braba, né Então eu começo assim, móveis usados, Brechó E às vezes um passa para o outro Da informação, é assim que a gente garimpa As peças portuguesas de porcelana Denise trouxe de Belém do Pará Este altar veio de passo fundo Alguns lustres de Buenos Aires Móveis da época do Império Brasileiro Ovos de Páscoa tradicionais da Ucrânia Binóculo usado na Segunda Guerra Mundial E até pontas de flecha indígenas Encontradas na cidade de Quedas do Iguaçu E quem assistiu o filme Shakespeare Apaixonado Provavelmente lembra desse aquecedor Esse é um escaldaleto É uma peça para colocar a brasa Se colocava a brasa Para esquentar a cama O leito, escaldaleto Por muito tempo, os antiquários foram lugares Frequentados apenas pela alta sociedade Hoje, ter atividades em casa É uma oportunidade de poder apalpar Pegar a história que ficou conservada Em objetos de metal Porcelana, madeira E por que não dizer Objetos que carregam a história da música As peças podem decorar a casa Ser usadas por colecionadores Tem gente que procura o antiquário Para presentear com muito requinte Em preço acessível, por exemplo Cálices que datam do século passado E custam cerca de 40 reais É francês O cascavelense é meio devagar ainda Mas eu acredito que daqui mais um tempinho Vão dar mais valor Por que eu falo mais valor? Porque os móveis de agora É tudo descartável Não são de madeiras maciças É MDF, aglomerado, compensado Então isso aí é descartável Você usa um ano, um ano e meio, dois anos E quando veja, o parafuso não para mais Começa a cair porta Então o clássico antigo é eterno Se você souber passar uma cera Para manter ele sempre limpinho Ele vai durar quanto tempo Eu tinha uma marca italiana Que tinha 300 anos Que não faz muito que eu vendi I'm a good girl But my love is all wrong I'm a real good girl But my love has gone I'm a real good girl 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 A CIDADE NO BRASIL